Olha só gente, a PM adquire veículos de socorro blindados para resgate em operações no Rio de Janeiro. Os veículos já foram apelidados de Caveirão Ambulância, eles já estão na tela aí. A Polícia Militar passa a contar com duas ambulâncias blindadas que vão fazer parte da frota do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate. Na parte externa, os veículos são semelhantes aos blindados da corporação, conhecidos como Caveirões. As duas ambulâncias são capazes de suportar impactos produzidos por arma de fogo de grosso calibre, explosivos usados por criminosos. Parabéns a nossa polícia aí, por mais essa aquisição, claro, no momento em que vai resgatar algum policial, tomara que não aconteça mais baleado dentro da comunidade, é essa viatura agora que vai entrar para poder socorrer as pessoas.